O Conselho Comunitário de Segurança de Pato Branco fez a entrega de mesas para o auditório Cidadão, anexo à Delegacia da Mulher. Os móveis serão utilizados no auditório, reformado com recursos da comunidade, através de parcerias com entidades como o Rótere. Segundo o presidente do Conseg, Edson Luiz Olteiro, os recursos foram doados pela Associação Gonçalves Ledo de Pato Branco. Uma das funções do Conseg é auxiliar as forças policiais do município de Pato Branco e nós, através do Conselho Comunitário de Segurança de Pato Branco Conseg, gestionamos junto à Associação Gonçalves Ledo, que tinha essas mesas e cadeiras, e conseguimos em doação para o auditório Cidadão. Como nós sabíamos que existia esta falta ainda aqui, dessa mesa de honra a gente conseguiu e queremos aqui aproveitar e agradecer a doação da Associação Gonçalves Ledo. Então, fizemos a nossa função enquanto consegue, intermediação da comunidade com os órgãos de segurança, e conseguimos fazer esta doação e mobiliar esta parte do auditório Cidadão que estava a descoberto. E aí